Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque é você é impossível de esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque é você é impossível de esquecer É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque é você é impossível de esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque é você é impossível de esquecer É impossível de esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você e pela tua vida eu vou desistir de você e pela tua vida eu vou te encontrar